Olá meu nome é Hermes, se você está bem se está legal eu quero saber. Já vim aqui antes então tem nada repetitivo mas hoje eu vim aqui para trazer a minha mãe para conhecer esse lugar exótico aqui da Austrália onde a gente acaba vendo umas árvores muito esquisitas. Então dona Neuza gostou das árvores? Oi gente bom dia começando um novo dia aqui com... Já gostou da árvore? Já, já. Você nem viu? Eu não vi ainda mas pelo começo, uai, isso daqui é cupim. Na minha terra foi o cupim que acabou com ela. Então a gente veio para ver essa árvore. Então tchau vou embora, tchau, vou voltar porque se era essa árvore não tem mais então vou voltar. A gente não deu muita sorte porque aqui é sempre tranquilo e calmo e bem na hora que a gente chegou Mas chegou uma excursão com um monte de moleque esquisito, então assim vai estar lotado né? O principal é a gente ver o que tem que ver e tudo bem. Olha ali ó, com essa impressão. Linda! Olha isso. É uma árvore que caiu em outra grande e tem uma no meio e aí as raízes começaram a formar essa cortina, muito estranha mas muito linda né? Parece uma coisa do filme Avatar. Gente, fantástico, fantástico mesmo. Você consegue ver que tem ó, ali tem uma árvore, aqui tem outra árvore, tem uma pequenininha no meio e aí esse monte de raiz deu esse trambolho aí, lindo. Que doideira né? Pra mostrar que a natureza realmente é maravilhosa né? Quer dizer, mas quando eu falo natureza longe de mim tá? Eu não gostaria de morar no meio disso aí. Olha a quantidade de gente que tá passando aqui, tem uma molecada que chegou. Deixa eu ver mostrando daqui se consegue perceber. Ali onde eu tô apontando, uma árvore caiu, tinha outra árvore pequenininha no meio e essa árvore grande. Com todas as raízes ela criou essa cortina. E é alto pra caramba! Já fiz um vídeo falando sobre isso, procura aí no meu canal. A árvore grandona quebrando, três árvores, essa pequenininha aqui coitada foi esmagada, essa aqui caiu. Essa aqui não sei se existe mais, aqui tá dizendo que não existe mais. Enfim, no final se transformou nesse trambolho todo que é essa lindeza aí. Gostou? Adorei, adorei. Aqui tem um grupo de estudantes atrás de mim. Então, esse grupo que chegou no mesmo horário. Aí ó, estão se divertindo. Todos tirando fotos juntos. E é engraçado né? Quando você vê tirando fotos sorrindo né? Quer dizer, não gosto de passear aqui. Eu realmente gosto. A gente acabou de chegar agora na Catedral Fig Tree. É uma árvore que parece uma catedral. Já tá aí também no meu vlog. Você vai estar vendo duas vezes. Você vai estar vendo esse vídeo. Mas vendo aqui você acaba vendo essa catedral também. Outro vídeo que eu fiz. E é uma coisa muito estranha como a gente esquece né? A primeira vez que eu vim pra cá. Pra mim era tudo no mesmo lugar. Então essa catedral e a outra cortina. Que você viu no começo desse vídeo. Era tudo no mesmo parque e não é. E pra vir pra cá a gente se perdeu. Ficou uma hora. O GPS mandava em outro lugar. Olha uma zona. Mas eu queria muito vir pra cá. Porque esse lugar é tão lindo. É tão especial. E aí as pessoas falam. Mas por que você vai lá? Você dirige duas horas. Pra ver um negócio que em cinco minutos já acabou. Mas é que é tão especial. É tão exótico. E você não encontra essas coisas. A minha mãe tá aqui comigo. Comendo maçã. A entrada já é exótica né? Ela consegue ir pro barulho dos passarinhos. Você gostou da outra. Não gostou? Adorei. Então vai gostar dessa aqui também. Então vou gostar dessa também. Apesar que eu gosto muito da natureza. Ainda mais coisas assim. Essa catedral que a gente vai ver. É assim. O tronco da árvore tava no meio. E aí um monte de cipó enrolou nela. O tronco morreu. Só que os cipós ficaram. Então o conceito é bem esse aqui ó. Tá vendo? Você tem o tronco. Olha o tronco aqui que eu tô tocando. E tem o cipó. Esses pequenininhos. Aí imagina. Durante anos e anos e anos. Isso vai enrolando o tronco. O tronco vai ficando cada vez mais grosso. Vai apertando. Isso aqui morre. E fica todo o cipó na volta. Então essa catedral... Isso demora... Anos e anos e anos. Pode ser 500 anos, 1000 anos. A gente não sabe. Mas essa catedral que a gente vai ver não é uma catedral dessas coisas de igreja. É que lembra o barulho quando você tá dentro dela. E a forma como ela foi feita é muito especial. Olha o tamanho dos troncos. É tudo muito grande. E aqui tem um exemplo clássico. Olha. Aqui olha. Tronco com cipó enrolado no meio. E é isso tudo aqui. Vai formar uma árvore. É. Vai formar um troço esquisito. E você vai ver essa imagem. Dessa árvore maravilhosa. Chegamos. Olha ela lá. Olha o tamanho dela. Nossa. Não tem palavras. Muito bonito mesmo. E dá pra entrar dentro dela. Porque isso tudo é só cipó. Dá. Porque o tronco não existe mais. Olha aqui. Não parece cena do filme Avatar. E lá em cima tem umas... Tem uns troços lá em cima. É samambaia. É samambaia. Mas parece mini camas. Parece cama. Intrusos. É. São os intrusos. Ela tem 44 metros de extensão. Ela tem 500 anos. Nossa. Tem 48 metros de altura. Enfim. É. 500 anos. É uma loucura. Tá vendo? Você fala que a gente é velho. Por fora? Pode. A gente dá volta nela. E a gente vai entrar. Aqui ó. Se ela tem 500 anos. Então a gente é bebezinho. É. Ainda na geração retrasada. Na outra ainda. É. Lindo. Essa árvore é mais velha que o Brasil. É muito lindo. No Facebook assim. Será que não dá pra tirar? Que coisa. Gente. Lindo. 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 Para pra pensar que isso aqui são raízes. Que raízes que formaram outra árvore. Cipó. Também. É muito exótico. Você não vê isso. Aqui a gente vê um monte de raízes. Que era a raiz da árvore. E a própria raiz da árvore estrangulou a árvore e... O tronco foi embora. O tronco foi embora e ficou só as raízes que pro meu ver tem um monte de árvore aqui. É. Parece que é um monte de árvore. Nossa. É super interessante. Adorei. Adorei. Por isso que ela é oca por dentro. Primeira vez que eu vim aqui. Eu prometi. E aqui é longe viu. De onde eu moro. 3 anos que você. Eu prometi que eu ia voltar e trazer minha mãe. E aí ó. Estamos aqui. Se nessa árvore a gente vim com uma churrasqueira. Ah. Não pode. Nunca pensei que eu fosse estar nesse lugar com meu filho. Me trazendo nesses lugares pra ver. E passando pra vocês um pouquinho das coisas que eu tô vendo. Porque eu tô achando muito lindo. Muito maravilhoso. Então é uma emoção que eu tô sentindo. E eu quero passar pra vocês um pouquinho que seja dessa emoção que eu tô sentindo. Porque tem hora que eu tenho vontade até de chorar. E a única coisa que eu posso fazer é agradecer a Deus e ao meu filho por eu estar nesse lugar. E vai voltar mais. Eu sou australiano. E aí ó. Só mais um pouquinho da minha intromissão. É isso que eu adoro da internet. Porque hoje você tem essa possibilidade de viajar com a gente. Então mesmo que você não tenha condições financeiras, físicas ou seja lá o que for. Você conhece minha mãe. Você gosta dela. Ou gosta de mim. Ou whatever. Olha aí ó. Você tá aqui. Não tá fisicamente mas tá aqui né. E outra coisa que eu quero falar pra vocês. Aquela primeira árvore que a gente viu. Que é a cortina. É distante. É bem longe. É distante dessa daqui. Só que quando eu tava olhando aquela lá. Eu achei que aquela lá era o espetáculo pra mim. Só que aí a gente andou não sei quanto tempo. Mais ou menos uma meia hora de carro. Mas pra estar nesse lugar. Pra ver outra maravilha. Tão mais linda do que aquela primeira que a gente viu. Olha a cena da maluca ali ó. Olha o que a maluca quer fazer. Mas fala a sua impressão disso aqui. Vamos fazer daqui? Gente. Não. Não. Eu vou falar de novo. Vou ser repetitiva. Não tem. Eu não tenho o que falar. Mas a minha pergunta é assim. Vale a pena você dirigir duas horas e meia só pra ver isso? Vale. Vale a pena. Você acha que dirigir não sei quantas horas e vim nesse lugar lindo. Maravilhoso. E depois... Ai... É de perder o fôlego né? A mão de Deus é muito... É de perder o fôlego. Porque você não acredita que isso aqui é de verdade. E outra. O que que o tempo faz? Olha. Muitos e muitos anos. Parece uma mini catedral mesmo. Não parece? Parece. Parece muito. Tomara que você consiga ter a dimensão disso aqui através dessa... Dessa câmera. Porque a sensação que dá também é que você tá dentro do filme Avatar. Avatar. Não parece? Avatar. Lá no alto. Vem conhecer a Austrália. Venha conhecer os pontos turísticos. Que vale a pena. Compensa ficar 23 horas dentro de um avião. E depois mais algumas horas dirigindo. É. Só que tem uns mosquitinho que tá enchendo sal. Tchau gente. Obrigada meu Deus. Um beijo então. A gente termina aqui. E a gente se vê num próximo vídeo. Namastê Bic. Tchau. 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 Tchau.